Olá, meus queridos inscritos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Icresta. Meu nome é André Crestani, aqui do canal, comandante André, daqui da aeronave para o meu Florevo Charlie, com destino à reflexão. E hoje eu vou falar sobre pensamento de uma forma bem básica, para que vocês entendam. Assim, é o pensamento, é uma coisa inescrutável, uma coisa difícil de se alcançar a totalidade. Não é como uma caneta, que é simples de definir uma caneta. Agora, o pensamento não, o pensamento é uma coisa complicada de chegar a um consenso do pensamento. Nós temos pensamentos voluntários e involuntários, só que grande, uma pessoa depressiva, a mente dela em grande maioria, como foi eu, um depressivo um dia, ela é formada por muitos pensamentos involuntários, torna-se um hábito, que Augusto Cury chama isso de copiloto da aeronave mental, que é o de janelas killer. Só que é o seguinte, suponhamos, você está vendo esse livro aqui? Esse livro está escrito aqui, São Jorge, certo? Você consegue ler em pensamento a palavra São Jorge. Então é o seguinte, você vai pensar voluntariamente. É difícil no começo, eu sei como é. Eu também tinha essa dificuldade de pensar voluntariamente. Voluntariamente, você precisa deslanchar esse pensamento voluntário, porque assim, você se acomodou. Isso não é culpa sua. Eu sei como é, porque eu já tive esses problemas da minha doença, hoje eu consigo lidar com esses pensamentos intrusivos com mais facilidade. Então, exige muita capacidade de perdoar, de se colocar no lugar dos outros, a empatia. Então, são várias coisas, são várias questões. Quando a gente tem que pensar como humanidade, a gente deixar esse lado arrogante de lado e adquirir uma personalidade modesta, humilde. E assim, pessoal, o que eu digo? A gente tem que pensar o seguinte, como que eu posso dizer, ter uma mentalidade voltada ao pensamento imaginativo, aquele pensamento criativo. Então, a gente criar, desenvolver coisas novas. E assim, nunca a gente deve se acomodar. Certo? O pensamento intrusivo, o que a gente faz? A gente interpreta ele. Ah, beleza, tive um pensamento intrusivo, tá? Vamos duvidar desse pensamento. Pessoal, não acredito em você. Diga pra esse pensamento. Tenha veemência. E diga, não acredito nos meus pensamentos intrusivos. Porque não dá nem pra confiar na nossa própria mente. É muito difícil. É muito difícil você acreditar na própria mente. Porque aí vem um pensamento intrusivo de raiva, fobia, uma atração irracional por alguma coisa, como drogas. O videogame não é tão negativo quanto drogas. Porque o videogame não é tão nocivo quanto drogas. E assim, cigarro, maconha, dentre outras substâncias, né? E assim, quando a gente fala, dessa ideia do pensamento, o pensamento tem que se nutrir pensamentos positivos, porque funciona. O pensamento positivo funciona. As pessoas que têm sucesso, elas pensam positivo. Pessoas vitimistas, parece que tem uma nuvem, uma nuvem de chuva em cima delas, dá tudo errado na vida delas, porque o corpo se comprime. E sabia disso? Que quanto mais negativo você pensa, mais emoções negativas você alimenta, mais chances você terá de não conseguir realizar tais atos. Você fica bloqueado. Aquele aluno que é bombardeado por pensamentos intrusivos, ele acaba não sendo produtivo na escola. Por quê? Porque o estresse bloqueia. Ele sabe a matéria, mas o que acontece? Ele bloqueia na hora de fazer a prova. Ele fica tão nervoso que bloqueia. E é isso. Então não vamos nutrir esses pensamentos negativistas, essa baixa autoestima. Por que eu devo trabalhar essa baixa autoestima? Você pode... Parece coache isso aí, coach, né? Mas não é assim, coaching em si. Mas é que até os próprios psiquiatras, no meu caso, eles recomendam essas ideias de... Como que eu posso te dizer? Você nutria o pensamento positivo, você nutria a ideia de pensamento positivo. Como que eu posso te dizer? Esse pensamento positivo, não ficar se vendo como vítima da sua situação, mas como protagonista, certo? Então os psiquiatras falam isso. E assim, você deve pensar... Não, eu não vou acreditar no que eu... Na verdade, o que acontece? O pensamento, às vezes, nos sabota, nos ajuda. Como assim? Um pensamento negativista só nos sabota. Enquanto que o pensamento positivo nos ajuda. Eu sei que é mais difícil nutrir janelas voluntárias, janelas light, mas tem que fazer isso. Não adianta. Tem que ter vontade. Isso depende de você, certo? Então, pessoal, isso depende muito da gente. A gente não tiver vontade de ir atrás, a gente não vai conseguir chegar longe. Então, assim, o pensamento intrusivo é muito perigoso. Ele vem um problema de muitas pessoas. Muitas pessoas têm pensamentos intrusivos, como eu tive. Até hoje tem alguns pensamentos intrusivos, mas que não me dão tanto problema assim. Então, o que eu digo? Nunca deixe esses pensamentos... Os pensamentos intrusivos atrapalham, mas dá para conviver com eles através de muita mudança de pensamento, mentalidade, otimismo, pensamentos otimistas que você mesmo produz. Então, se o seu cérebro te dá esses pensamentos negativistas, produza em dobro o pensamento positivo. Pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau. Tchau.